Muita vontade de jogar, gente. Vamos correr igual café. Vamos, 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 vamos. Jogar com vontade, né? De nada que a gente tem que mexer aí, gente, pra caramba. Vamos cair, é útil. Então vamos aproveitar isso e vamos baixo, gente. Vamos baixo. Vamos baixo, pelo amor de Deus. Elas aproveitam tudo, porque nós vamos mais feitos. Vamos avançar, avançar. Renata, vai, vai, vai. Chão, puxão, puxão. Gente, não é só a boi, hein? É porque tem que fazer a boi, né? Abre, negra. Ela tá na boi, gente. A boi, a comida é sua. Amor, fica para o espaço. É isso aí, gente. É isso aí. Ela tá na boi. É isso aí. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL